O Destino O Destino O Futuro não tem dono Toda a flor por mais bonita Há de morrer Quando chega o seu dono Temos hoje para viver toda uma vida Amanhã que longe vem A saudade está escondida Num destino permitida Para nós dois e mais ninguém O Destino marca a hora Para a vida fora Que havemos de fazer O que reje a sorte agora Foi escrito outrora Logo ao nascer O relógio Marcou o tempo de viver Todos nascemos iguais Se o destino nos condena Não vale a pena Lutarmos jamais O relógio Marcou o tempo de viver Todos nascemos iguais Se o destino nos condena Não vale a pena Lutarmos jamais Lutarmos jamais Lutarmos jamais Obrigado.